Ó, vamo lá, é, vamo falar do 171 agora, mas antes eu quero ler umas mensagens aqui, vamo, galera, galera que tá no Gameplay RJ, a gente vai encerrar a live lá e vamo ficar só aqui no Flow Games, tá? Então, pode fechar lá, Mondone, então o link tá na descrição, vem pra cá. O Bernardo, mandou 5x, falou, fala pessoal, qual foi a patina mais difícil de vocês? As minhas foram Maxplane 3 e Metal Gear Rising. Pô, mas Maxplane, manda lá, Cross, qual que é a primeira mais difícil que cê lembra? Cara, dificuldade... É foda porque tem umas que são maçantes e aí se torna difícil, por ser maçante. Por ser maçante. E tem outras que é só pela dificuldade, então tem que saber qual é o grau da pergunta. Ah, eu acho que só os likes aí, né, estão... Ah, o Sekiro é difícil, porque tem uma parte da curva de aprendizado, aí se você pegar uma parada mais maçante GTA V é difícil, porque é maçante pra cacete. O Other Wing é difícil? O Other Wing eu acho que é o mais fácil, mano. Porque ele dá pra farmar, né? Não, o Other Wing é muito bom. Vocês farmaram nos spots que dá pra farmar? Eu farmei, assim, a primeira vez que eu joguei eu farmei porque eu explorei tudo, porque eu queria. Eu graças a Deus, eu digo, farmou... Eu queria só grind mesmo. Tem um lugar lá que é um grind intenso. Eu gosto, tá ligado a bola? Tem o da bola, mas tem um que você vai, mata os bichos, volta pra fogueira, mata os bichos e você consegue matar e eles fazem. É uns bichinhos. Não, é isso aí que ele tá falando, é na área daquele boizão de sangue. É, aquele anjo gigante de pedra. Ah, é, o anjo de pedra. Sabe? Mas você mata os bichinhos, dorme na fogueira. Tem na árvore também que você desce e mata as estátuas. Não, e naquele começo tem aquele castelo com vários soldados espalhados, com um lobo. É, ali é início do jogo. Puta farming point ali. Vocês mataram aquele primeiro cara que quando você sai da caverna... Cavaleiro? É, dos cálice. Guerra andômico. Afasta de mim esse cálice. É... Agora, de difícil não foi o Sousa. Memoravelmente, o primeiro Nioh foi difícil. Nioh fiz também. Ah, é um Sousa Light. O Nioh 1 e o 2. E o Kena, cara. Kena Bridge of Spirits. Mas ele é Sousa Light? É estilo. É, ele é e não é. Ele é e não é. Ele tem assim... Sousa Light. Sousa Light. Ele tem uma curva de aprendizado longa com alguns chefes. E quando você joga no mais difícil, pra fazer platinante, você tem que ser no modo mais difícil. É o que você falou. Porque ele fica bem difícil. Mas você falou que nem precisa? Não é? Não tinha uma história dessa? Pra platinar não precisa. Então, no começo tinha um bug, mas corrigiram com o patch. Acabou. Ah, tá. Agora é na raça. É. Que seja. Vem no disco já. O Gudman dos Reais falou, o que vocês acharam do Pantera Negra 2 ou Wakanda Forever? Eu não vi ainda. A gente tava falando... É, só eu vi. Eu gostei, gostei. Eu achei. Assim, dessa fase 4, que tá bem difícil. Não, não. Porque o Homem-Aranha é da fase 4, não é não? Ou não? Eu acho que é. Então o Homem-Aranha é o melhor. Mas ele é o segundo melhor, então. Eu não vi ainda. O Dust mandou 10 reais e falou, galera, vocês estão jogando agora. Zerim recentemente Ghost Song Game Pass saiu agora. Muito gostosinho. E replatinei Dark Souls 1 Remastered. Boa. Os caras replatinam. Oh, legal. Legal. Por quê? Não sei. Ele criou outra conta. Pô, eu vou replatinar o God. Hã? Pô, essa era uma conta legal. O que vocês estão jogando? É, no Play 4. Cara, no momento Marvel Snap. Ah, vamos então. E só, né? Não, não, não. Pior que não. Pior que não. Olha só. Vamos falar de algumas coisas aqui antes da gente entrar? Porque... Deixa eu terminar essas mensagens aqui. Pera aí. Carlos Alberto mandou mais derretes. Falou, boa tarde, homens lindos e gostosos. Mico, uma pequena questão sobre conquistas. Fui ver as conquistas no meu Game Pass e apareceu as do Oreo no Switch, onde zerei. Sabe motivo de ter essa conexão? Ô, louco. Tem essa conexão? Qual que é a conexão? Ele falou que apareceu? Ele zerou no Switch, mas abriu no Game Pass do Xbox e as conquistas estavam lá. Oi? Estranho isso, eu acho. Ele zerou no Switch? É. Aí é mais estranho ainda, né? Porque o Switch não tem aqui. O Oreo. Cara, sim. Ah, é? Tem isso? Sim, sim. Porque quando você joga os jogos da Microsoft, no caso ele é um second party, você tem que fazer um login com a conta do Xbox. O Oreo é second party? Ele é um second party. Não, o estúdio não é... Então, o estúdio, a Microsoft não comprou esse estúdio. Ele trabalha em parceria com a Microsoft. Ah, mas eles são muito parceiros. É, não. A franquia é totalmente da Microsoft. Mas ela liberou, deu o aval pra sair no Switch, né? Saiu no Switch. Mas você tem que fazer o login na sua Microsoft, na sua conta, que a gente chamava de Microsoft Live antes. Uhum. Né? Tá aí um jogo bom pra fazer plantina, hein? Ele fica atrelado à sua conta do Xbox na Microsoft. Por isso que as conquistas pipocam na nuvem. Entendi. E pipocam quando você vai acessar em outros lugares. Mas você sabe que tem muita gente que fala, ô, Croizão, chega direto. Porque assim, não é todo mundo que é, desculpem a palavra, doente mental que nem a gente com esse negócio de platina, tá? É. É... E muita gente chega e fala exatamente, ô, Croizão, como é que eu platino esse jogo aqui no Xbox? E tá tudo certo, cara. É, aí. Platinar, assim, os caras mais... Vai ficar puto.